Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui, canal Cartões de Crédito Alta Renda. 8 anos de canal com vocês. A partir de agora, nosso símbolo de 8 anos em todos os vídeos durante o ano de 2024. Esse selo aqui de 8 anos com vocês em todas as nossas plataformas. No YouTube, no nosso blog, no nosso Instagram e no nosso TikTok passa a ter agora o símbolo de 8 anos de canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu agradeço a vocês aí por esses 8 anos juntos e eu quero falar com vocês de uma novidade, uma campanha fenomenal da Nômade para você. O dólar está nas alturas, mas a campanha da Nômade vai te ajudar a receber uma guelta, um cashback de presente. E é sobre esse assunto que iremos falar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube. Tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Meus amigos, minhas amigas, a Nomad está com uma campanha espetacular. A Nomad, a conta digital global, onde você vai abrir a sua conta, vai fazer a primeira operação de câmbio e você ainda pode ganhar até 50 dólares de cashback. Lembre-se, é até 50 dólares de cashback você fazendo a sua primeira operação de câmbio com a Nomad, hein? A campanha começa do dia 19, que é hoje, na quarta-feira do mês de junho, até o dia 26 de junho. Ou seja, você tem esse período para poder abrir a sua conta e fazer a sua primeira operação de câmbio. Mas atenção, a Nomad te dá o prazo de 15 dias após a abertura da conta. Ou seja, quando você abrir a sua conta, a Nomad foi aprovada, comece a contar então até 15 dias desse período para você fazer a sua primeira operação de câmbio. E você ainda pode ganhar até 50 dólares de cashback. Lembre-se, é até 50 dólares de cashback você fazendo a sua primeira operação de câmbio com a Nomad, hein? Eu vou te explicar mais ou menos como que funciona. Você vai baixar o aplicativo da Nomad na conta global e vai aparecer essa imagem que vocês estão vendo. Na primeira tela aparece adicionar dinheiro. É aqui que você vai escolher para adicionar o dinheiro. Você vai clicar na conta corrente. O valor mínimo para depostar na conta da Nomad é 500 reais, tá? Então o que você vai fazer? Você vai escrever aqui, ó. Colocar o valor de 500 reais, tá? Na conversão. E vai abrir para você então essa opção, ó. 500 dólares. Você vai colocar e ele vai transformar em dólar para você. Então, ou seja, colocou 500 reais na conta global da Nomad você já vai ganhar 50 dólares. O dólar está 5.25, 5.35, né? Você vai ganhar então quase 267 reais de presente hoje com a Nomad. Então tem que correr e aproveitar com o dólar nas alturas. Você faz lá o depósito na conta da Nomad e ganhar até 50 dólares de cashback. Lembre-se, é até 50 dólares de cashback você fazendo a sua primeira operação de câmbio com a Nomad, hein? Então você faz a sua primeira operação de câmbio coloca lá 500 reais e lembrando que esse dinheiro não fica para a Nomad é seu. Esse dinheiro, esse cashback e o dinheiro que você colocou que é a primeira operação de câmbio você pode depois devolver para a sua conta corrente, tá? Tem taxas, tem, mas é seu. Você faz o que você quiser com o dinheiro. Transere a sua conta corrente de novo ou usa em alguma operação de câmbio ou internacional em uma viagem ou até mesmo na conta global para fazer investimentos, tá? Só que você tem um porém. Você não pode esquecer de colocar este cupom RENDA50 abriu a conta colocou esse cupom RENDA50 fez a primeira operação de câmbio e também você vai participar do Nomad Pass. Quanto mais você usa a conta da Nomad mais dinheiro você coloca na conta da Nomad e usa com transações e tal você vai subindo de nível nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Esses níveis vão te dando benefícios dentro da Nomad. Por exemplo a partir do nível 2 você chega ao nível da Nomad Pass você tem direito de emitir o cartão de débito de graça e além disso você vai ter acesso a sala VIP da Nomad em Guarulhos que agora ela é 24 horas por dia. Já no nível 3 você tem direito também do cartão de débito e acesso a sala VIP da Nomad que é 24 horas por dia agora. Já o nível 4 e 5 você tem acesso ilimitado às salas da Nomad e pode levar um adulto junto com você e dois menores de 18 anos junto com você também na sala da Nomad e ela é 24 horas uma sala luxuosa exclusiva lá em Guarulhos Terminal 3. Então quanto mais você movimenta a conta usa a conta da Nomad depois do dinheiro na conta da Nomad mais cliente fiel a conta você tem e ao programa Nomad Pass sem falar que você pode solicitar no nível 2, 3, 4, 5 o cartão de débito de graça sem pagar nada por isso então essa promoção vai de hoje 19 de junho que é a data que eu estou gravando ao dia 26 de junho lembre-se é até 50 dólares de cashback você fazendo a sua primeira operação de câmbio com a Nomad abrindo a conta colocando o cupom renda50 e fazendo a sua primeira operação de câmbio que o mínimo é 500 reais a Nomad também tem parceria dentro do Shopping Nomad com vários parceiros com desconto que pode chegar até 50% dependendo da época como teve agora recentemente a Nomad Week onde tinha promoções de hotéis com 15% chip com 50% e outros mais produtos com 50% com 20% 30% então você vai participar do Nomad vai ter lá o Shopping de produtos você vai clicar no aplicativo dentro do aplicativo da Nomad tem várias opções conforme o Danilo está mostrando para vocês na tela do vídeo Rental Cars até 50% America Chip com 70% Assis Card com 30% está vendo? Booking com 2% Decolar com até 30% o Triship com até 65% olha que legal muito da hora Decolar na Disney 3% Decolar pacotes até 30% muito da hora muita coisa legal aqui na Hotéis.com com 5% Latam com 1.5 de cashback a Europa Car com 5% entre outros mas aí com promoções dentro do Shopping da Nomad para você tá bom? Então é só você abrir sua conta você não é cliente ah eu sou cliente eu posso abrir para minha esposa pode abrir para sua esposa pode abrir para seus filhos desde que sejam maiores de idade né você pode abrir para sua esposa coloca o quinhentão lá lembre-se é até 50 dólares de cashback você fazendo a sua primeira operação de câmbio com a Nomad então abriu a conta tem até 15 dias para depostar o dinheiro que é 500 reais mas você não pode esquecer de colocar o cupom RENDA50 tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para os abraços então abraço de hoje para o nosso amigo Francisco Santos um grande abraço Éder Joaquim um grande abraço Leonardo Bebedouro um grande abraço meu parceiro show Cleiton Cristino um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus um grande abraço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma